e aí a festa onde me conte recebi um vídeo seu viu fechando me mandaram e tô entregando tudo com ela tá dançando fia o que menina não foi xaninho não foi tom vida e aí ela não gosta não viu que filme era para mandar e fecha eu amei tava fechando entregou entregou de look entregou performance carisma e aí me conta muito paquerada muito cortejada são sensada bom viu e ela procurou se picou um ritona foi menina teve um forró ontem aqui gente fora dos coroas né que na rosa lá no bairro de fabiano eu vou sempre e babes foi menina entregou tudo lá aquele vídeo que eu gostei foi lá entregando performance foi muito cortejada viu foi não foi quem é o pai gente não falou com ele e aí eita foi vir uma carona ele no hora de trazer na hora de ir embora e aí e aí gente é isso biluxas e aí e aí e aí a geoconda sempre rainha sempre icônica gente sempre ali em cima nunca deita nunca fica no chão sempre é maiorão de todas e ela bota todas no chão só ela ali em cima no seu pedestal levada parceira vovó quem é a vovó de mamãe minha galinha preferida é ela gente geoconda babes é louco vai deportar bichinho mas eu não deixo minha geoconda olha que bonzinho e ela tá morada de planta já já tem link de plataforma gente fica em praia vai dar certo calma esperar o horário ficar delícia que eu posto viu tomar um banho botar uma calcinha bem de menininha uma camisola bem despojadilha né uma camisolinha assim bem soltinha sabe gente deitar na minha cama ficar bem ah bem soltilha deixa eu ver se minha camisola tá aqui minha camisola olhinha preta de cetim que eu gosto ai gente tô cansada viu eita é muita festa gente muita festa viu e olha eu só não vou descer pra santa luz hoje que hoje tem o leo santana nem santa luz só não vou é hoje é né hoje santa luz ainda porque eu tô cansada também não tô virada não tô doida não tô doida se não eu ia pro eu descer pra santa luz mas não vou não tô descansada ô gente sabe o que eu tô aqui desejando comer um feijão com farinha um feijão com farinha e aquela e uma carne frita no olho aquela carne que você compra retalha ela bem retalhadinha e você bota ela no sol pra secar e ela fica sequinha 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 e você feita uma carne você nunca compra uma carne e bota no olho no sol pra secar pra comer frita foda ai que delícia que saudade comer uma carne frita no olho eu tava até falando com o Fabiano essa semana a gente falando com feijão uma farinha hum gente será que eu sou o cão repara eu tirei uma carne de sol que eu comprei essa semana aí tava no congelador empedrada eu acho que carne de sol nem bota no congelador né gente que filmei que botou tava empedrada empedrada mesmo igual o pálvulo tirei meti a faca cortei os pedacinhos parece que eu tô grávida eu tô com desejo cortei os pedacinhos cortei botei pra fritar aqui tá frigindo no olho frigindo tô desejando comer com farinha com feijão e farinha aquele feijão bem seco com uma farinha e ai pega um pouquinho de oio o colesterol chora minha gastrita e grita bota um pouquinho de oio ali do cima da farinha mexe mexe e venha nossa que desejo que eu tô viu gente vou deixar vocês com a boca cheia d'água olha repara olha que delícia essa carne só fritinha no olho e ela tava empedrada viu mas eu fui cortando cortando que era assim bem frita viu peraí olha que delícia eu tô babando tô aguando gente aqui olha desse jeito que eu queria desse jeitinho aqui aqui eu não quero mais nada eu não quero salada tem até uma salada na geladeira mas eu não quero eu quero desse jeito é só a farinha o feijão e a carne frita no olho eu tava desejando aguando gente isso aqui ai eu tô tão realizada a carne meu olha gente babem aí quem gosta de comida assim quem gosta dessa comida assim pode babar aí em casa fica com a boca cheia d'água ai tá muito gostosa gente meu Deus eu não troco aqui por nada gente hum 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 eu vi um caminho todo desejando isso com medo que eu deixasse em casa com isso aqui hum 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 ai gente raspei o prato viu se ainda tem uns uns taquinhos de carne eu vou comer ai que delícia meu Deus que delícia eu amo demais eu gente se eu pudesse eu comer assim todo dia ai Deus me farinha todo dia assim olha já tô tá dormindo então amorei e tua sua boa toga seu bombeiro pelo menos vai ter bastante eu acho que tem pastel vamos dormir vamos dormir o que? vamos dormir vai? está esperando o que? cachorro o que eu faço para a confitaria? o cachorro não vai vir hoje não, menina vamos bater o cachorro para chegar amanhã vamos dormir amanhã amanhã vai dormir vai dormir aí hã? vem cá babens eu vou dormir oi? vou dormir vai esperar dormindo não? não